Música Senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que a Câmara Legislativa do Distrito Federal abre nessa oportunidade a galeria do espelho d'água para a inauguração da exposição Awadsi. Mirar desde o amanhecer claros escuros mexicanos. Encontra-se no dispositivo a excelentíssima senhora vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal deputada Liliane Lourdes, a excelentíssima senhora embaixadora do México no Brasil Beatriz Paredes Rangel e o excelentíssimo quero dizer, o senhor artista plástico Armando Awadsi bem como o senhor presidente do Conselho Curador de Cultura dessa Casa de Leis Márcio Mendes. Convidamos ainda a se posicionar aqui conosco o senhor adido cultural da Embaixada do México, Guilherme Palácios. Armando Awadsi Mirar desde o amanhecer Claro, escuros mexicanos Pintor originário do estado de Tlaxcala, no centro do México a obra de Awadsi projeta um virtuosício sem igual a riqueza das tradições e costumes da cultura regional nas suas etapas pré-colombiana e colonial. Embora sua temática pareça surgir de ambientes de séculos atrás fixados em claro escuros suas telas adquirem vigência como a excepção da referência que junta o apreciador atual com o tempo passado que a modernidade pretende inevitavelmente apagar. Sua pintura é narrativa, povoada de cenas de outrora, frutas, aves, flores e utensílios alacenas e vitrines de antanho cantos e coisas de um dia que já foi Na sua cromática profunda, cálida e mística a luz se desborda sobre os objetos sandrais com um refinamento acorde com sua magistral fatura na preparação da superfície com a composição quase cenográfica A UACI tem apresentado sua obra e obtido um conhecimento unânime em diversos fóruns internacionais razão pela qual suas telas fazem parte de importantes coleções No seu historial se contam mais de 60 exposições individuais entre as que sobressaem as realizadas no Centro Cultural de Vila de Madrid na Pinacoteca do Estado de Texcala no Museu da Cidade do México e no Arte Expo de Nova Iorque Gostaríamos ainda, senhoras e senhores, de registrar aqui as presenças do General de Brigada e Diplomata do Estado Maior Federico Rosales do capitão de navio e do capital de navio Diplomata do Estado Maior Miguel Morói Mendes e ainda do senhor Hamilton Ferreira em Secretário de Cultura do Distrito Federal hoje secretário da Comissão de Direitos Humanos desta Casa de Leis Senhoras e senhores, neste instante convido a fazer uso da palavra o senhor presidente do Conselho Curador de Cultura desta Casa, Márcio Mendes Boa noite a todos Sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Instituto Federal, à Casa do Pou Deputada Eliane, boa noite Embaixadora, seja bem-vinda também Armando, é um prazer imenso E querido, indígena Antes de tudo, Liliane, obrigado por ser parte Dessa vez a diretora que manteve o Conselho de Cultura ativo, atuante Isso é muito importante, não só para a Câmara Legislativa, mas para a Câmara Legislativa Como para todos os secretários Muito obrigado, em nome dos 12 conselheiros Eu sou um ano a frente do Conselho de Cultura Me foi dada essa missão Nós somos 12 voluntários E é uma missão muito gratificante Foi convidado a ser conselheiro há 3 anos atrás E desde o ano passado, setembro do ano passado, eu assumi a presidência do Conselho de Cultura E agora em setembro, completando um ano, a gente tem essa maravilhosa exposição aqui na Câmara Eu estou, sim, impressionatíssimo com a técnica que você usa Olho poucas vezes que estão em revistas, em catálogos, obras tão bonitas Parabéns, estou realmente maravilhado Por favor, espero que você volte com outras exposições aqui para a Câmara E fiquei sabendo também que essa exposição é a primeira vez no Brasil Outra honra para a Câmara, outra honra para o nosso Distrito Federal Eu gosto sempre de quebrar o protocolo e chamar um amigo, um conselheiro Que é um historiador, uma pessoa que sabe tudo De atividades, tudo presente, tudo de arte O nosso amigo e conselheiro Teófilo, por favor, Teófilo Eu quero ter muito mais palavras, muito generoso, que eu não gostava de hoje a plateia Nem os nossos convidados, não gostava de hoje a plateia Boa noite a casa Liliane, obrigado a falar pra gente Senhor embaixadora, grande pintor, servidor de Leonardo E o que eu quero dizer é mirar desde o amanhecer Claros, neste Claros, neste campo Eu fico extremamente emocionado ao falar do Chiaro Escuro Que Chiaro Escuro, ele deve, se define pelo contraste de luz e sombra Na verdade Chiaro Escuro, que é uma expressão italiana É Claros Escuro, então luz e sombra para a gente aqui da Viva Populina Essa técnica, ela foi inventada, talvez não daquele período Que foi o período mais brilhante da história da humanidade Que foi o Renascimento Foi inventada por ninguém menos do que Leonardo David Talvez, talvez Leonardo não tenha inventado, né Armando Talvez o Rafael também possa ter inventado Caravaggio também, de novo E esse período da história da humanidade que todos nós admiramos E que gostou daquele período forte da Europa Que hoje nós visitados na Itália Nos deduzamos àqueles belíssimos museus para ver a Mona Lisa Para ver aqueles outros quadros que custam aquelas filmas Que chegam quase a 1 milhão de dólares, 700 milhão de dólares Que os árbitros estão tentando comprar E a Mona Lisa, eu soube recentemente Me fazendo as referências ao que era escuro O Museu do Louvre, que está tão visitado Que os franceses vão fazer um museu chamado Mona Lisa Porque não aguentam mais Aquela quantidade de gente apinhada Se debatendo para ver a Mona Lisa De um quadro pequenininho, né? Que custa em torno de 1 milhão de dólares E aí quando a gente vê um latino-americano, um mexicano De um país irmão De um país amado Que nós nunca vamos esquecer a prova de 70, né? Uma tela que o México gosteu E quando a gente vê a beleza do seu trabalho E aqui o Parabéns, sabe? A Tatiana Liliane A casa Exatamente ontem também Nós tivemos uma exposição fantástica Sobre Jerusalém Aqui também da Embaixada de Israel E hoje a Embaixada Mexicana Nos trazendo esse presente Então a gente tem a oportunidade de ver Do que há ao escuro Por intermédio de um pintor mexicano Eu nunca, a Mona Eu nunca perdoei o Marcelo de Champ Pelaquele urinólogo de 1917 Que na verdade não existiu em 1945 Que destruiu a arte Porque a arte foi destruída naquele momento E esse é o tipo de pintura Esse é o tipo de quadro Essa beleza que todo mundo olha E não muita daquelas coisas destruídas Que nós vivemos Que são chamadas de arte Como alguém chegar no MASP E pichar todo o MASP E dizer que aquilo é uma obra de arte E o amigo sujeito de pintura É chamado de artista Então, desculpa a palavra Que eu não estava vendo Mas não chamado de bandido Mas de artista Então esse resgate Porque há de escuro Aqui naquela biblioteca Eu já tive em coração Eu tenho um artista mexicano Que nos dá orgulho a todos nós Eu acho que o seu trabalho Um trabalho belíssimo Um trabalho que realmente resgata Um pouco do renascimento Que é uma fase Porque o que é o renascimento? Eu vou falar só duas palavras Porque eu sei que todo mundo sabe O renascimento é um resgate Da beleza de Roma Humana E esse momento aqui Você está resgatando A beleza do renascimento Do Quattro Tinto Do Quattro Tinto De Alonardo Navarra da Caravaz Rafaela Duratello Toda aquela coisa Que nós vemos Nos livros de histórias E nos museus Então eu acho que A Câmara da Universidade Vou dar parabéns Todos nós estamos Parabéns Vocês também Eu acho que a gente tem que Aprender essa beleza E ela vai ficar aqui Várias semanas Eu não sei quanto tempo Me parece que já é uma Ela já tem dono Ou seja, não estão à venda O trabalho não está à venda Já tem dono Então a gente tem que aproveitar Porque depois que for Para tentar As casas Desapartalizando Não tem mais A oportunidade deles Parabéns Armando Muito obrigado É com grande satisfação Que registramos E convidamos para compor Aqui o nosso dispositivo A excelentíssima Senhora Embaixadora Da Nicarágua Lorena Martínez Bem bom Conceito de inscrição Embaixador Para a matemata Julio Martins Senhoras e senhores Dando continuidade Ao nosso evento Ouvimos a palavra Do adiro cultural Da embaixada do México Guilherme Palacios Boa noite Obrigado pela presença A todos vocês E eu aproveito A oportunidade Para convidar a embaixadora A dar umas palavras E bem-vindo a todos vocês Embaixador Embaixador Beatriz Paredes Portanto Está com a palavra Boa noite Eu vou falar em português E vou ler muito mal Português Mas primeiro Eu quero comentar A excelentíssima vice-presidenta da Câmara Legislativa Do DF Para a diputada Liliane Lloris Que nós Que estamos aqui Estamos muito Conmovidos Porque Tanto Da linda Marina Que é Organizadora De esta exposição Como que eu Fuimos Legisladoras Fuimos Diputadas Locais Como José Agoraes E fuimos Diputadas Locais En Tlaxcala La terra De nuestro Grande Maestro Artista E Jamás Imaginamos En esos Momentos En nuestra Pequeña Câmara No é Un edificio Como este Esto parece Una Gran Gran Câmara Como é La responsabilidade De los Ejizadores Jamás Imaginamos En todos Que un dia Las pinturas De nuestro Más importante Pintor De nuestro Más importante Artista Plástico Estuvieran Aqui Donde El povo De Brasil De O Distrito Federal Expresa A través De Voces Cuál Es Su Verdade Cuál Es Su Sentimento Por eso Es Es Especialmente Emocionante Para Nos Que esta Exposición Sea En este Lugar Obrigada A la Asamblea Yo Solicito A José Que sea Con Conducto Para Manifestar Nuestra Gratidão A los Legisladores Desde Desde Luego Nuestra Gratidão Al Conselho Curador De Cultura De esta Casa Que aprobó Y A mi Querido Amigo Con Quien Yo sé Con Quien Planillamos Esta Travesura Gracias Quiero Agradecer De manera Muy Especial A Presencia Mis Colegas El Señor Embajador De Guatemala La señora Embajadora De Nicaragua Muchas Gracias Por su Presencia Agradecer La Presencia De Hamilton Un Querido Parcero Hombre De Cultura E De Letras Muito Obrigada Hamilton Por Estar Aqui E De Nossos Compañeros Embajada Rosaderos Naval Militar E Colegas De Noss Embajada E Distinguidos Amigos De Asamblea Legislativa E De Exposición De Jerusalén Que Dicen Que Es Muito Linda Obrigada Por Su Presencia Y Desde Luego De La Familia Del Maestro Aguachi De Su Filho Que Sea Un Gran Produtor Artístico Y De Su Esposa Aguachi Aguachi E Un Pintor Tlaxcateca A Intensidade De Sus Coes Y A Minuciosidade De Su Expresión Pictórica Revelan A Alma Barroca Y Complecha Dos Tlaxcatecas Mestizos Su A pintura Siempre Se Encontra Na Confluencia Do Cotidiano Y Do Religioso Sagradas Tambén Saunas Frutas Que Os Homen Regocíjanse De Prazer En Saborarlas E Que Casi Poden Arrancar De Su Espléndidas Naturalezas Múmeras Ese Transitar Entre O Mundo Espiritual E O Mundo Das Necesidades Humanas Ese Saber Que La Natureza Frudimentar Tambén Habita Una Elevada Forma De Reverencia A Divino É Uma Das Profundas Sabelurías Do Poco A Cuar Armando Aguazzi Reflete Em Su Amor Flores Frutos Comida Fe São Alguns Dos Vértices Do Poliedro Da Essência Tlaxcateca Representada Como Maestria Pelo Quintone Tlaxcara Está Presente Em Seus Quadros Como Está Presente O Emblemático Vulcado Malinche Em Nossa Geografia E Na Cosmogonía Prehispánica Da População Desentidade Como Também Estão Os Edifícios Eclesiásticos Os Quais Qualquer Coterráneo Reconheceria Como Também Estão As Tradições Regionais Eternizadas Que Lo Registro En Suas Telas Mas Armando Quatsi É Mundo Mais Que Um Grande Pintor Locavo Ainda Que Hizo Se Llamais Do Que Suficiente Para Sentir Nos Orgulho De Su Obra A Quatsi É Un Pintor Universal Porque Na Extraordinaria Qualidade Técnica Do Manego Nucleado E Oscuro Se Reconhecen Nos Celos De Uma Infinita Corrente Pintores Sacros Europeos Os Primordios Sao Españoles O Flamengos Que Encontraron En A Corte Un Fio De Continuidade Ao Descubrir Os Rostros E Os Objetos Recriados Pela Luz Que Os Salva Da Escuridade Armando Aguazzi O Cual Os Preserva Pálidos E Escurecidos Pelador E Pelas Solenidade E O Cual Os Acompaña En Boa Parte De A Pintura Sacra Da Península Ibérica E Pelaluz Que He Inventado A Cora Os Rayos De La Luz Que Aguazzi Tocíde Captar En Sus Telas Polevan A Descubrir Extraordinarios Vermelios Guacamayos Adalas Vermelias Que Pasen O Regocijo Tu Sol Cuando Cortan En Reboada Como Un Incendio Celeste O Ponte De Amazonía E Así Que A Recorrencia De Saber A Ave En Su A Tocíma Un Trópico Nesa Nesa Fascinación Secreta De Los Trópicos Pero Calor Y De La Agua Temos Un Po Detrás Cala Cuya Natureza Austera E Ogre As Veces Nos Golpea Benvindo Armando A Brasil Aquí Tuas Maravillosas Araras Soltaránse De Tus Cuadros Para No Amoroso Los Pásaros Lanzarense A Oceos De Este Inmenso París Os Perfeitos Copos De Leite Alcatraces Que Te Humen A Ribera Y A Otros Grandes Da Ventura Mexicana Florecerán Exultantes De Vitalizados Pela Unidad Aquí O Larras Ley Lo Que Te Descubra Pensarán Un México Y Saberá Que Tlaxcala Existe Tu Tlaxcala Nos Tlaxcala Es Tlaxcala De Flores De Frutos De Comida De Fe E De Com Muito Obrigado Gostaríamos Também De Registrar Aqui A Presença E Convidar Para Compor O Dispositivo Sua Excelência O Senhor Embaixador De Bangladesh Mohamed Guariz Registramos Ainda As Presenças Do Artista Escultor Enio Bernardo Bem Como Do Senhor Presidente Da Avenir Abril E Também Secretário Da Frente Parlamentar Brasil Israel Nesta Casa Pastor Laurindo Shalom Senhoras e senhores Neste instante Ouvimos as palavras Blanchista Plástico Armando Aguazzi Muito Buenas Noches Muito Agradecido Estoy Viviendo Una Experiencia Maravillosa Al Llegar A Este Impresionante Y Hermoso País Que Deseo Manifestar Primero Que Nada El Extraordinario Por Apoyo Señora Embajadora Muchas Muchas Gracias Asimismo Las Autoridades De La Cámara Administrativa Del Distrito Federal Brasilia Sinceramente Es Un Honor Estar Aquí A Todos Ustedes Las Personalidades Que Me Están Brindando Su Compañía En Un Momento Tan Importante En Mi Desarrollo De Las Artes Plásticas La Tintura Creo Que Definitivamente Experiencias Así Lo Que Crean En Mí Son Compromisos Compromisos Definitivos Con Mi Lavor Con Mi Quehacer Y Ofrecer A Los Espacios Que Me Ablan Los Brazos Como En Esta Ocasión El Mensaje De Mi Tierra De Mi Cultura De Mi Historia De Mis Tradiciones De Veras Son Unas Paradas Maravillosas Las Que Hace 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 Simple Y Sencillamente El Mensaje Que Traigo Desde Mis Antepasados Y Me Llevo También De Estar En La Experiencia De Lo Poco Por El Poco Tiempo Que He Visto Pero Que Es Muchas Muchas Gracias Por Su Apoyo El Venteo Mi Agradecimiento Y Pues Me llevo Esta hermosa Experiencia A Enriquecer Mi Pintura Enriquecer Todavía Más Como te decía El Compromiso De Saber Que Lo Que He Elegido Es Un Que Hacer Afortunado Muchas Gracias Ex Sobre Senhores Passamos A Palavra Neste Instante A Senhora Vice Presidente Da Câmara Legislativa Do Distrito Federal Deputada Liliane Boa noite. Eu não vou falar espanhola, não vou entender isso. Eu quero aqui saudar a embaixadora do México do Brasil, a senhora Beatriz Paletes, a senhora Lorena Martínez, embaixadora de Nicolágua. Júlio Martínez, embaixador de Guatemala, o senhor embaixador de Bangladesh, Muhammad Juárez, e o senhor artista plástico, Armando Awaz, o senhor presidente do Conselho Curador de Cultura desta Casa de Leis, Márcio Mendes, o senhor adicto cultural da Embaixada do México, Guilherme Palacios, senhores membros do Corpo Diplomático, senhores jornalistas, demais convidados nesta solenidade. Fico muito feliz de estar aqui representando o presidente desta casa, a deputada Serena Leão, porque eu sou uma apaixonada por arte. E, mais ainda, por trabalhos magníficos como o seu. Nós sabemos que, no período em que vivemos hoje, a nossa história, o nosso Brasil, o que vivemos hoje é uma crise, uma crise muito intensa, mas pararmos um pouco para ver essa belíssima exposição faz bem do coração. Trauma. E essa casa tem cumprido seu papel, não só de ser um parlamento nesse debate de ideias, leis, mas também de abrir esse espaço para a cultura, não só do nosso país, mas de outros países também. Fiquei muito feliz por estar aqui, ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais do povo mexicano. Um povo que sabe receber muito bem as pessoas, um povo amável e que representa muito nos seus fatos. É uma pena que a luz aqui não é uma coisa que favorece muito as suas obras. Mas, se vocês virem, essa tela aqui dá seu sentido. Se tivesse uma luz direcionada, não estou correta, não estou amada. Não estou correta. Uma luz direcionada, vocês vão observar, que falam dessa obra belíssima que é o povo mexicano. Hoje, para da fé, Beatriz cita Nossa Senhora de Guadalupe. E, depois, todos os frutos, todas as porcelanas, tudo aquilo que remete ao povo mexicano. Uma igreja, ali representa tudo o que você falou, Beatriz. Então, Armando, para nós, deputados, vocês estarmos presenteando com essa belíssima exposição. Que espero que eu fique aqui uns 20 dias, um mês, mais ou menos um mês. E que nós vamos poder desfrutar dessas obras, passando por esse corredor, e sabendo que cada uma tem uma história, cada uma representa o povo mexicano. Muito obrigada. E que você possa voltar outras vezes no Brasil, com outras obras, para a gente continuar te admirando. Muito obrigada. Senhoras e senhores, neste momento, procederemos com o desenhamento da vida inaugural dessa exposição. Convido os nossos representantes no dispositivo, na mente com a restante, a senhora vice-presidente desta casa, a deputada Eliane Moris, representando a presidente desta casa, a deputada Serina, para justamente os senhores embaixadores, proceder a desenhar. Senhoras e senhores, fica assim inaugurada a exposição no Amoate, mirar desde o amanhecer. Claro, escuros mexicanos, que apresentará a Câmara Administrativa, no Distrito Federal, de hoje até o dia 15 de outubro. Convidamos todos os presentes a visitarem a exposição, nem como a participarem do coquetel alusivo que será servido neste instante.